Hoje nós vamos conhecer duas agroindústrias de vinho colonial do Vale dos Vinhedos, viabilizadas a partir da Lei do Vinho Colonial e do Programa Estadual de Agroindústria Familiar do Governo do Estado. Empreendimentos que atraem pelos bons vinhos, pelos sabores e atividades que a Vindima proporciona, pela história, pelas belas paisagens e pelo acolhimento. A cada passagem pelo Vale dos Vinhedos, nos deparamos com novos empreendimentos. Esta é a Casa Zotes, uma vinícola familiar comandada pelo casal Daniela e Juliano. E a Vindima é a melhor época para estar por aqui, quando os parreirais carregados de frutas e de história deixam a paisagem ainda mais bela e proporcionam experiências únicas e momentos especiais. A ideia, então, é que o turista venha até aqui, nesse período de janeiro e fevereiro, possa verificar, acompanhar aqui as uvas, fazer a degustação das uvas, colher a própria uva, depois venha aqui na agroindústria, degusta os vinhos, pode adquirir uma garrafa para tomar nos vinhedos e a gente também serve uma tábua de frios, né? Que a pessoa pode ficar na rede, pode ficar, então, nos paletes que nós temos expostos, que acaba sendo uma outra forma de você curtir o vinhedo, de curtir o vinho, né? A gente tem espaço amplo, aberto, então, em função da pandemia também, as pessoas têm procurado bastante lugares abertos. Esse que é o nosso objetivo, então, ter o turista aqui e que ele possa também desfrutar desse nosso espaço. E tem mais alguma novidade que vocês pretendem introduzir? A gente está com a pisa da uva, então, tem que ser sob agendamento. A pessoa que gosta muito de espumante pode realizar o sabrage, então, o custo do sabrage é a garrafa de espumante, que vai acabar consumindo aqui. E a nossa ideia para o ano que vem é montar o projeto de Elabore o Seu Vinho. Na propriedade, são cultivadas 12 variedades de uvas de mesa e 10 de uvas para a produção de suco, vinhos e espumantes. E o pequeno Leonardo, de 5 anos, já tem seu próprio vinhedo, mais baixinho, para ir despertando o amor pela atividade que passa de geração em geração. Hoje, o carro-chefe da vinícola é o vinho Moscato de Hamburgo, que era uma das variedades preferidas do avô do Juliano. Então, o toque desse vinho, ele é bem delicado a coloração, e no aroma a gente sente morango, rosas. No paladar, ele é leve e fácil de consumir. Toma bem gelado, então ele é ideal para esse calor que está fazendo nesse momento, para a praia, para a piscina. E ele acompanha com pizza, risoto, com massa, polenta com queijo, que aqui a gente costuma bastante comer. É um vinho onde a gente dá uma atenção especial, porque o vô do Juliano, o nono angélico, gostava muito dessa variedade de uva. Se vocês forem procurar no mercado, vocês dificilmente encontrarão o vinho Rosé Seco Moscato de Hamburgo, porque é uma variedade que se utiliza para a elaboração do Moscatel Rosé. Então, é um único aqui no Vale dos Vinhedos, este vinho, por isso que a gente tem um carinho tão grande, né? E a gente, então, busca a elaboração desse vinho. Mas o vinho de vocês, que foi premiado já na primeira Expo Inter, que vocês participaram no ano passado, foi esse Merlot. Foi uma grande surpresa para a gente a premiação. Então, mostra que a gente está no caminho certo, que a gente está elaborando vinhos de qualidade, e é muito gratificante, assim. Eu acho que foi um dos momentos mais importantes, assim, mais felizes da nossa trajetória, assim, como agroindústria, né? E receber esse prêmio recente, né? A nossa agroindústria, ela tem um ano e meio, faz com que a gente se motive cada vez mais. E esse e os outros produtos de vocês, quem quiser, tem que vir aqui, porque não encontra no mercado. Isso, então, devido ao nosso registro, a nossa agroindústria, que é através do CPF, a gente só pode comercializar na propriedade ou em feiras. E, através do contato do WhatsApp, a gente consegue enviar alguma coisa, assim, para o pessoal. Mas o bacana mesmo é a pessoa vir à nossa propriedade, viver essa experiência e tudo, e poder adquirir os produtos aqui em nossa propriedade. A vinícola familiar Porão do Vale também surgiu daquela tradicional produção de vinho no porão da casa para o consumo familiar. A agroindústria, situada neste belo ponto do Vale dos Vinhedos, tem pouco mais de dois anos, e agrega a toda a família. Temos envolvido eu e o meu sogro, a minha esposa, a minha sogra também. E como vai ser a safra este ano? Mais ou menos vai ter uns 20% a menos, não, assim, atirando por cima, dizer, menos, né? Mas a qualidade está muito boa, a qualidade está muito, está 100% de qualidade este ano. Vai vir bons vinhos por aí, então? Com certeza, os vinhos vão ser de excelente qualidade, com certeza, este ano. Nesta safra, a família pretende elaborar artesanalmente 15 mil litros de vinhos finos e de mesa. Registrada com CNPJ, a vinícola pode vender para todo o país. E o grande ganho que se tem registrando com CNPJ é que o produtor pode vender o seu produto em supermercados, em restaurantes, em hotéis. A Porão do Vale já tem também um projeto voltado para o turismo. A ideia está vingando bem, né? Fazer um deck aqui, né? Para receber o turista, para receber ele com, fazer um, comidas, uma tábua de frio, e servir um espumante, um suco de uva, o próprio vinho nosso mesmo também, né? Eles tomarem, chegar aí, e ficar aí e passar uma noite, um dia ali, num lugar bem aconchegante, né? O turista é um cara, ele gosta muito de, tipo, de ver tu contar a história, tipo, como começou, como é que nós estamos fazendo os vinhos, coisa artesanal, assim, né? O turista, isso aí é uma experiência muito boa, né? Assim, para nós, né? E para chegar onde essas vinícolas chegaram, só tem um caminho, a legalização. Todas as entidades envolvidas no setor vitivinícola almejam é que o agricultor se legalize. Ele se legalizando, em primeiro lugar, ele vai qualificar ainda mais a sua produção. Ele vai manter, sim, a sua tradição, na sua arte da produção de vinhos, mas ele vai aperfeiçoar as formas de elaboração dos vinhos. Então, a Emater, além de diretamente fazer a qualificação, também oportuniza que esses agricultores tenham acesso a outras entidades que também promovem a qualificação, a divulgação e o aumento da venda desses produtos. Legenda por Sônia Ruberti